A eternidade que mantém a elissora no ar. Está entrando no ar. Educar para crescer. Coordenação e apresentação, Marilena Mota Carvalho. Queridos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, do Facebook, da internet, queremos muito agradecer a todos por estarem aí compartilhando conosco o nosso Educar para Crescer de hoje. Queremos também agradecer a toda a equipe da Rádio Rio de Janeiro que permite nosso programa no ar e, mais uma vez, muito obrigada a todos os ouvintes pelo carinho e pela atenção. O telefone que está à disposição é o 3386-1400. 3386-1400. Nosso convidado de hoje é o companheiro que pertence à nossa diretoria da nossa Rádio Rio de Janeiro, Marcílio Estevam Latini. E ele hoje estará conversando conosco sobre Educar para Salvar, porque ele faz um trabalho lá no abrigo Tereza de Jesus, junto daqueles irmãos queridos, não é? Como o nosso Danilo, Elói, a nossa Nilza. Ô menina, tudo bem? Então, nós estamos aqui para conversar sobre esse trabalho do nosso Marcílio. Antes, porém, eu vou passar a palavra para que ele possa, então, fazer os cumprimentos iniciais aos nossos ouvintes, falando do abrigo Tereza de Jesus, endereço, telefone e o horário desse trabalho de educação que é realizado lá. Marcílio. Boa tarde, amigo ouvinte. É com imensa alegria que eu estou aqui participando desse programa com a minha amiga Marilena. Tive o prazer de participar, assim, um programa dela pela internet, estando fora do nosso país, fazendo, assim, pão com alguns americanos, né? Que eles nunca, eles não fazem isso, o americano fazia um pão, né? E estava lá o programa da Marilena. E hoje eu estou aqui, junto dela, podendo compartilhar esse programa. Então, foi muito legal a gente lá ouvindo, todos eles lá, a gente fazendo, iniciando a nossa receita nos Estados Unidos, tudo em inglês. E no meu radinho estava tocando o programa da Marilena. Então, muito legal, é com muita alegria, agradeço o convite. E hoje, em especial, falar desta casa tão querida, que é o abrigo Tereza de Jesus. E fica onde? Fica na rua Ibituruna, número 53, né? A proximidade do Maracanã. Do Maracanã, isso. Bem próximo ali, a Veiga de Almeida e a Casa Ronald. São três instituições ali juntinhas. Então, quantas crianças? Olha, hoje, quer dizer, são centenas, né? Hoje, creio eu, conversei ontem com a Nilda, né? Que é a nossa diretora educacional, em torno de 420 crianças. Parece uma fábrica de crianças. É isso aí. Esse trabalho que você realiza lá, qual é o dia? Olha, nós, né? Eu lá faço parte da diretoria, voluntariada, é claro, né? E trabalho com a educação das crianças dois dias por semana, tá? Às segundas e quartas-feiras, no horário das 10h às 10h40, toda semana. Muito bom. Então, antes de nós darmos prosseguimento a esse tema, vamos então à nossa página que retiramos do momento, ponto com ponto BR, e tem o título que deu ao nosso programa de hoje, Educar para Salvar. Educar para Salvar. Diante dos dias conturbados por que passa a sociedade atual, só existe uma maneira eficiente de fazer com que desponte uma aurora límpida e bela, nesse terceiro milênio, a educação. Somente através da educação, bem sedimentada, poderá surgir o homem renovado do século XXI. Mas, educar não significa apenas transmitir padrões socioculturais, nem acompanhar o desenvolvimento físico e intelectual da criança, ou passar uma série de informações pela instrução formal. A educação, bem entendida, consiste em formar o homem de bem, contemplando o seu duplo aspecto, espiritual e físico. A violência graça e desgraça num mundo onde o ser humano vem perdendo o senso de fraternidade, de solidariedade, face aos conflitos de opiniões, às imposições do intelecto sobre o sentimento. A robotização, que transforma o ser humano em máquina, a repetir atividades que lhe destroem a capacidade de criar, de enriquecer-se de novo, de novos valores espirituais. Educar, no sentido que o termo exige, é desenvolver, cultivar, fazer brotar, elevar, fazer crescer, não de maneira unilateral, mas de forma integral, para que o educando possa ser o cidadão honrado que todos desejamos encontrar na sociedade da qual fazemos parte. E, para que se atinja esse grandioso objetivo, será preciso, antes de tudo, duas premissas básicas. Amor e auto-educação. Amar para educar e auto-educar-se para amar. Esse binômio, amor e auto-educação, deverá ser o denominador comum para pais e mestres. Aos pais não basta amar. É preciso que seu amor seja firme, sem tirania, e terno, sem pieguice. Aos mestres, não basta instruir, transmitir informações áridas, sem o real enriquecimento do conteúdo com o tempero do afeto. É preciso que haja uma conjugação de forças, entre pais e mestres, para que se logre êxito na reforma moral da humanidade. Para que se possa ver o despontar da verdadeira aurora do terceiro milênio. É preciso que o ser humano passe a ser o tesouro mais valioso do planeta. Para que entenda o papel que lhe cabe na obra do Criador. É preciso que não se tente resumir o ser humano a uma simples máquina de fazer sexo, fabricar dinheiro, se projetar sob as luzes transitórias dos holofotes da fama. É preciso que se compreenda a realidade imortal do homem. É preciso que se entenda de vez por todas que o ser humano não é um amontoado de ossos e músculos numa breve experiência espiritual. O homem é um ser espiritual, imortal, vivendo uma breve experiência num corpo carnal frágil e perecível, que caminha na direção do túmulo. E, por fim, é preciso que se viva como um ser imortal, que terá de prestar contas dos seus atos à consciência cósmica e à própria consciência, assim que se desembaraçar da carne. Se pais e mestres, que geralmente também são pais, amassem para bem educar e se autoeducassem para amar, o panorama do mundo se transformaria em pouco tempo para melhor. Veríamos, no lar, que é a primeira escola, as crianças aprendendo o respeito ao semelhante, a dignidade, a honradez, a liberdade intelectual, o respeito a si mesma e ao próximo. E, na escola, com mestres conscientes do seu nobre dever, aprenderiam as lições para iluminar o intelecto, mas sempre acompanhadas com os componentes do amor e da ternura. Eis uma receita infalível. Eis a solução para banir definitivamente a violência da face da terra. A educação, sem um propósito de transcendência, é uma ideia vazia e estreita e pode sempre se tornar um instrumento de manipulação dos poderes sociais. Pense nisso. Redação do Momento Espírita, com base na introdução e no capítulo 8 do livro A Educação da Nova Era, de Dora Encontre, editora Comênios, em 1º de julho de 2013. Rádio Rio de Janeiro Continue participando. Está no ar. Educar para crescer. Eis aí, queridos ouvintes, Educar para Salvar. Quantas reflexões provocam em nós essa belíssima página que passamos no nosso Educar para Crescer de hoje. E o nosso companheiro Marcílio desenvolve um trabalho de educação no Abrigo Tereza de Jesus. E ele vai conversar conosco, dar ideias, dizer o que é feito com essas crianças. Ele trabalha com uma faixa etária de crianças de 10 anos. Mas todas as crianças do Abrigo recebem esse trabalho de educação. Então, perguntamos ao nosso Marcílio. Primeiro que a gente sabe que educação é uma tarefa tranquila, muito fácil, não é Marcílio? Facílio, muito fácil. Porque cada criança é uma individualidade, cada criança tem seu livre-arbítrio. Então, desenvolver um trabalho de educação para um grupo de crianças não é uma tarefa fácil, porque tem que passar, como diz a página, com amor, com alegria, com boa vontade, com conhecimento, com conteúdo, para que elas possam realmente assimilar o que está sendo passado. Marcílio, conta para os nossos ouvintes esse trabalho que você realiza lá no Abrigo Tereza de Jesus. Antes de iniciar, falar do meu trabalho, quando você leu a página Bela, uma palavrinha me marcou pelas dificuldades que eu tive no início. Educar não basta só em instruir. Porque passar a instrução, por incrível que pareça, é mais fácil. Você quer dar aula de matemática? Você chega lá, apresenta o teorema, explica como se faz, dá exercício, está tudo resolvido, ótimo? Não, claro que não. Porque muitos alunos precisam de um olhar, de uma atenção, de alguém que pergunte por ele, como estão, para que eles aprendam o mínimo. Então, eu assim, ao longo desses anos que nós vivemos junto, de toda a equipe do Abrigo Tereza de Jesus, são mais de 30 anos que nós estamos lá dentro, eu, minha esposa, meus filhos, a gente vai se moldando. No início, a gente vem assim com muito conteúdo, que é o instruir. Depois a gente vai percebendo que vamos dosar o conteúdo e a alegria das crianças. Então, lá no Abrigo, eu troco muitas ideias com a vice-presidente, a Zilma, com a Nilda, que é diretora de educação, e também com o Guilherme Creme, que é o atual presidente. Diga-se de passagem que o pai dele, o professor Rui Creme, tinha um programa aqui na rádio sobre Paulo de Tarso, historiador que ele é, né? Devia ser excelente os programas, mas voltando. Então, eu lá converso muito com a Zilma, com a Nilda, e não é uma tarefa fácil você levar a informação para as crianças de uma forma alegre. Parece fácil, mas é muito difícil. Só se você ficar brincando com as crianças e não passar informação, também não serve. Então, como fazer que as crianças fiquem felizes e curtam o que estão aprendendo e que assimilem? Então, começa a gente a pensar. Poxa, na minha apresentação anterior, eu usei recursos, aplicativos como o PowerPoint, computador, aqueles projetores chamados Data Show. E quem não tem? E quem não tem, né? E você nota depois, na próxima aula, né? Será que eles captaram o que eu passei? Será que eles estão ouvindo o que eu estou falando? Isso me chocou um dia, que geralmente eu levo sempre... Eles gostam muito de uma balinha, um bombom. Então, a gente cria uma regrinha para destruir o bombom. Tudo tem um aprendizado, né? E eu, no meio da minha aula lá, usando o PowerPoint, tá? Eu falei, para aqueles que estão me ouvindo, estão prestando atenção, podem pegar um bombom na caixa que estava aberta. E eu fiquei triste, sabe por quê? A gente já imagina. Vocês imaginam o que aconteceu, né? Falei, bom, vou ter que inventar outra forma de destruir o bombom. Ninguém pegou. Então, muitas vezes eles não estão te ouvindo. Então, muda tudo. Para tudo, apaga tudo, vamos voltar ao zero. Aí começamos a conversar. Na época, até trocando ideias com a Zilma, né? Ela passou para mim um vídeo, um vídeo indiano. E eu vi aquele vídeo, para mim, deu um estalo, assim, na minha cabeça, né? Da forma como, numa escola da Índia, um professor super rígido, que as crianças não aprendiam, e chegou lá, aparentemente, um maluco. Começou a brincar, doidão, com as crianças. E as crianças começaram a brincar e começaram a aprender tudo que o outro não conseguia. Então, existe um meio termo difícil. E, como a Marilena falou, eu trabalho no abrigo com as crianças do protagonismo, que são as crianças na faixa de 6 a 10 anos. Mas o abrigo também tem a creche, as crianças de 1 a quase 4 anos, 3 anos e 11 meses. E tem também o jardim de 4 a 5 anos. Então, lá dentro tem 400 e poucas crianças. A gente já pode imaginar. É uma fábrica de crianças. Então, é preciso realmente ter esse conhecimento. Muitas pessoas acham, ah, eu vou fazer um trabalho de educação com as crianças, ou de evangelização. E, na hora, sai e não se prepara adequadamente. A gente, por exemplo, nós que somos espíritas, nós temos que ter o conhecimento da doutrina espírita para que a gente tenha condições de passar de uma forma mais apropriada para a criança. Eu nunca esqueço a tia Vilma, querida, tia Wilson. Nossa, o trabalho com as músicas, quantos trabalhos nós podemos realizar com as músicas, com histórias. A criança gosta do lúdico. E nós precisamos, quando eu costumava dizer e digo ainda, quando entramos numa sala de aula para dar uma aula, todos os nossos problemas ficam do lado de fora. E ali somos nós e as crianças para dar o melhor de nós com a alegria do nosso coração. O que a nossa página de hoje fala do amor e da auto-educação, é isso que a gente tem que trabalhar em nós. Não é, Marcílio? Isso é a coisa que eu aprendi, assim, mais importante. O aluno mais rebelde, o mais difícil, por incrível que pareça, é aquele que mais precisa de ser abraçado. Exatamente. De você dar atenção a ele, de valorizar a palavrinha dele. Então, é o mais difícil, é o que mais precisa. É o que mais precisa. Olha, o abrigo, essa instituição que fica na rua Ibituruna, número 53, tem várias oficinas. Tem oficinas de informática, tem oficina de leitura. Então, tem muito espaço. Tem oficina de culinária para as crianças. Eu mesmo, com meus alunos, nós temos uma programação nossa que inclui irmos para o ambiente do refeitório e fazermos um pão. A gente faz pão, a gente assa o pão, distribui pão, todo mundo come. Eles se sentem, assim, maravilhados, porque... É mão na massa. É mão na massa. E eu lá trabalho com duas vertentes de ensino. Uma é o aprendendo a ser. Então, nesse aprendendo a ser, a gente trabalha baseado nos quatro pilares da Unesco, que é aprendendo a conhecer, aprendendo a ser, aprendendo a viver e aprendendo a fazer. Então, cada termozinho desse, faz 10, 20, 30, 40, 100 aulas. É verdade. Mas aí sempre vinha aquela pergunta, aprendendo primeiro, aprendendo a conhecer. Aí eu falei, vou explorar, conhecer a natureza, as dádivas de Deus. Então, a gente fica, como fazer uma aula baseada nesses temas, nesses pilares, que as crianças fiquem felizes, que gostem de participar. Eu gostei quando você falou aí dessa sua atividade, que coloca uma etiqueta na testa de uma criança com uma palavra escrita, sem que aquela criança que recebe a etiqueta não saiba o que está escrito ali. É a segunda metodologia de aula que eles mais gostam. Por exemplo, a gente, como você falou assim, evangelizar, nós lá, como a casa, recebe crianças de todas as crenças religiosas e o pior, como a gente estava conversando ontem, sem crença nenhuma. Isso é o pior. Então, nós procuramos assim, trazer esse lado da espiritualidade sem usar a terminologia da doutrina espírita, porque nem todos são, mas oramos para Deus, oramos para Jesus, falamos do planeta, dos animais, das flores. Então, vem a nossa aula com etiqueta. Em que consiste essa brincadeira, né? A gente pega uma etiqueta autoadesiva relativamente grande. Por exemplo, eu queria falar uma aula da importância de conhecermos e termos Jesus em nossas vidas. Aí escrevi grandão assim, Jesus, ninguém viu. Aí eu colei na testa de um deles, ele não viu. E a brincadeira consiste nos outros, vamos falar coisas para ver se ele adivinha o que está escrito na testa dele. Evidentemente, nós estamos falando, é uma brincadeira, mas estamos falando de Jesus. Então, essa brincadeira, eles amam, amam. Aí a gente escolhe um tema, por exemplo, eles gostam de pedir um jogador de futebol do time e tal. A gente também faz, bota lá, então brinca. Porque para desenvolver assim, a cuidade deles com o tema de saber formular uma questão. Então, tudo isso é valido. E eles amam isso. Adoro. Aqui está ligada aquela maquininha que você me mostrou antes de iniciar o programa. A que tipo de aula? Bom, eu lá trabalho com duas vertentes. O aprendendo a conviver, que a gente se baseia nos pilares da Unesco. E tem uma outra vertente que é a oficina da descoberta. eu como sou da área técnica, da área de engenharia, eu tenho muita facilidade de levar recursos de computador, de data show, de som. Então, eu trouxe dos Estados Unidos que lá tem esses kits maravilhosos ligados à educação. Então, eu trago os kits que a gente monta em sala de aula com eles. Esse kit que eu trouxe aqui, não sei se vale a pena mostrar que é ao vivo. Exatamente. Esse kit aqui, deixa eu perguntar ao Kai se ele está atento ali, se está... Dá para ver, Kai? Dá para ver. Então, esse kit, eu vou até movimentar para vocês verem. Esse kit aqui, eu trouxe dos Estados Unidos. Porque na aula da oficina da descoberta, nós falamos sobre energia renovável, energia limpa. Então, essa aula foi sobre a gente aprender como é gerada a energia elétrica elétrica que chega em nossas casas na tomada, que parece uma mágica, né? A gente enfia ali um ventilador e passa a rodar. Uma lâmpada, uma geladeira, mas não é mágica. Aquela energia veio lá de longe. Então, esse kit aqui, eu vou movimentar ele agora. Ele, não sei se está dando para ver, ele está acendendo até uma luzinha vermelhinha aqui, não sei se dá para ver, eu, Caio. Dá? Então, esse kit aqui é o princípio básico de uma turbina elétrica lá de Itaipu, por exemplo. É igualzinho, só que não tem a água, mas a água, eu estou simbolizando aqui para girar a turbina. Com a mão, esse kit vem... Vocês fiquem imaginando as crianças do abrigo que no próprio lar, muitas vezes não tem um lar, tem apenas uma casa, não é? Que tem a oportunidade de aprender de forma básica como essas coisas funcionam. sementes, sementes. Quanto que é valioso para cada criança uma aula dessa num abrigo? É o abrigo Tereza de Jesus. Então, esse aqui, eles amam. Então, um quer tocar, a gente, eu tenho um instrumento de medida, porque essa é a minha área, né? Então, a gente mede, o instrumento está até aqui comigo, a gente mede aqui a tensão que esse gerador está gerando, a gente mede aqui na lâmpada, mede aqui, um lado é AC, o outro lado é DC, que meus alunos sabem o que é isso que eu estou falando, o que é DC, o que é AC, porque eu passo para eles num linguajar deles. Então, essa aqui foi a aula deles aprenderem como é gerada energia. antes, eles assistiram um vídeo mostrando uma usina hidroelétrica da água passando e depois a gente fez isso aqui para simbolizar. Vocês imaginem isso, isso é uma apenas, não é? E tem outras, ele tem aula que ele leva até carrinho de rolimã para as crianças. Então, é uma série de aulas com muita criatividade para as crianças aprenderem. E a gente sabe, nós já fomos crianças, nós sabemos disso. Aprender de forma lúdica é muito melhor. Com história, com música, aula prática, assimilamos de uma forma muito melhor. Por causa disso, nós vamos fazer uma paradinha e vamos fazer o nosso intervalinho. Daqui a pouquinho a gente volta. Continue participando. Está no ar. educar para crescer. Muito bom ter você no Clube da Fraternidade. Graças a sua contribuição é que este programa está no ar pelas ondas amigas da sua Rádio Rio de Janeiro. Obrigado. 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 Rádio Rio de Janeiro Construindo um mundo melhor Novo Ensino Médio. Quem conhece, aprova. Eu quero fazer jornalismo. Eu quero ser professora, é o que eu amo. Eu quero um curso técnico para já poder trabalhar. Agora, com o Novo Ensino Médio, você tem mais liberdade para escolher o seu futuro de acordo com a sua vocação. Quem conhece o Novo Ensino Médio, aprova. Já é assim com 72% dos brasileiros, segundo pesquisa do Ibope. Acesse mec.gov.br e saiba mais. Ministério da Educação. Governo Federal. Ordem e progresso. A Companhia Teatral Os Mensageiros apresenta Paulo de Tarso. Peça teatral que conta a saga do ex-rabino que se tornou um dos maiores apóstolos na defesa do cristianismo. Apresentações Dia 5 de Agosto Sábado às 19h Arena Carioca Fernando Torres Rua Bernardino de Andrade 200 Parque Madureira Dia 6 de Agosto Domingo às 19h Lona Cultural Municipal Carlos Zéfero Estrada Marechal Alencastro 4.113 Anchieta Informações 3088 6519 Paulo de Tarso Peçanha Engenharia Consultoria e Projetos é referência no mercado de projetos de construções reformas de casas apartamentos e autovistorias em condomínios Para mais informações ou solicitação de orçamentos acesse o site www.peçanhaengenharia.com.br Peçanha com SS Telefone 21-3268-2447 WhatsApp 21-996-69-7121 Repetindo Telefone 21-3268-2447 WhatsApp 21-996-69-7121 ou confira a nossa fanpage no facebook Peçanha Engenharia Se você é participante do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro e não receber o boleto bancário até o dia 10 de cada mês para realizar a sua contribuição mensal entre em contato conosco para que possamos enviar uma segunda via do boleto Para isso ligue 0 operadora 21-3386-1422 ou envie mensagem para o e-mail clubedafraternidade arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br Lembre-se não recebendo o boleto bancário entre em contato para emitirmos a segunda via do boleto e continuarmos juntos na família Rádio Rio de Janeiro Rádio Rio de Janeiro Rádio Rio de Janeiro 1400 AM A emissora da Fraternidade 13 horas e 28 minutos Voltamos a apresentar Educar para Crescer Coordenação e apresentação Marilena Mota Carvalho Estamos de volta viu como passa rapidinho e nesse momento que é o segundo momento do nosso Educar para Crescer nós aproveitamos para lembrar aos nossos ouvintes que a Rádio Rio de Janeiro fica 24 horas no ar e pelo site www.radiorriodejaneiro.am.br vocês poderão acessar ver o nosso programa e outros programas da nossa Rádio Rio de Janeiro o nosso Educar para Crescer tem reprises quarta-feira às duas horas da manhã sábado às sete horas da manhã domingo às quatro horas da manhã e lembramos que para ser um colaborador da Rádio Rio de Janeiro entra no site vê como fazer a nossa Rádio Rio de Janeiro precisa muito da colaboração dos nossos ouvintes que puderem colaborar é claro lembrando que os bancos estão pedindo atualização do CPF para que agora é preciso que tenha o CPF então quem não estiver recebendo o boleto bancário fica atento se não é porque o CPF não está lá constando do boleto bancário então seja um colaborador da nossa Rádio Rio de Janeiro porque essa colaboração é de grande importância para que possamos nos manter no ar às vinte e quatro horas no ar para atender a todos os nossos ouvintes a todos os nossos irmãos temos aí agora com o Facebook quantos irmãos colaborando também conosco através do Facebook isso é muito importante muito bom para todos nós e nós só temos a agradecer a todos queremos também aproveitar nessa oportunidade lembrar que o nosso querido Divaldo Pereira Franco começa dia seis de treze às dezenove horas ele fica uma semana uma semana no nosso Rio de Janeiro fazendo palestras e a maioria delas é gratuita essa do dia sexto Seja Barra vai ser um congresso no Metropolitan que é para ajudar lá o pessoal do Seja Barra então essa não é gratuita essa não é gratuita depois dia sete gratuita na Sociedade Hebraica com apoio do Quinto Seu Rua das Laranjeiras trezentos e quarenta e seis será às vinte horas no dia dez é gratuito também às vinte horas no Grupo Espírita André Luiz Rua Jiquibá cento e trinta e nove Maracanã no dia onze vinte horas também Universidade do Estado Rio de Janeiro a UERJ na Concha Acústica da UERJ que é uma universidade que também está precisando muito das vibrações e das orações de todos nós não é? para que possa dar continuidade a educação de tantos e tantos que ali adentram ela fica na Rua São Francisco Xavier quinhentos e vinte e quatro tem apoio do Grupo Espírita Caminho da Esperança no dia doze também gratuito às dez horas da manhã na Federação Espírita Brasileira na sede histórica que é na Avenida Passos número trinta no dia treze gratuito também de nove da manhã às dezessete horas o vigésimo sétimo feirão em prol da Mansão do Caminho no Museu Militar Avenida Pedro II em São Cristóvão com apoio do Grupo Espírita Caminho da Esperança mas temos também no dia oito que vocês viram que não falamos no dia oito o Divaldo vai estar em Rio Bonito às vinte horas e no dia nove é um seminário beneficente pró-Mansão do Caminho esse tem o convite recebe um livro tem lá o preço é um encontro com o Divaldo que dá direito a esse livro será na quarta-feira dia nove de quatorze às dezoito horas na Casa de Espanha as credenciais vocês podem conseguir na Livraria Espírita Joana de Ângeles Rua do Catete trezentos e quarenta e sete loja onze com a Iracema telefone dois dois meia cinco vinte meia cinco a Casa Livraria Rua Conde Bonfim duzentos e cinquenta e cinco cento e seis telefone três um sete dois trinta nove oito no Abrigo Tereza de Jesus que estamos falando hoje não é? a Rua Imituruna cinquenta e três telefone dois cinco meia nove oito dois um cinco no Lar de Tereza em Copacabana telefone três dois zero oito cinco dois meia quatro ou dois dois cinco meia dois cinco quatro oito com a Glória Pitanga também através do telefone dois cinco meia nove oito sete sete zero então uma semana de Divaldo Pereira Franco no Rio de Janeiro com aquela palavra com noventa anos né? ainda com uma palavra uma vibração maravilhosa para todos nós imperdível mas vamos dar continuidade ao nosso programa né? o nosso Marcílio trouxe muitas novidades que ele faz com as crianças do Abrigo para ajudar nesse processo educativo de cada serzinho que ali está nessa faixa etária com a qual ele trabalha mas todos recebem sob a direção da nossa querida Anilda Villela então Marcílio o que você pode colocar para os nossos ouvintes agora de acordo com esse trabalho que é desenvolvido com essas crianças bom antes do intervalo falamos sobre esse aparelho essa maquininha esse gerador que eu trouxe lá de fora e também usamos um recurso para eles que é o conceito da energia sustentável então o objetivo evidentemente é sempre lançar a semente e chamar a atenção deles hoje o nosso tema é educar para salvar então o salvar nesse caso pode servir até para salvar o planeta é verdade porque a gente está poluindo demais o planeta bom então voltando a energia sustentável então nós estávamos trabalhando como gerar energia elétrica para as nossas residências a partir da luz do sol porque o nosso país abençoado que é é o país que tem um índice de insolação maior do planeta é o Brasil então temos um potencial aqui monstruoso de gerar energia então eu comprei um kit um kit completo exatamente como instalaríamos em nossas casas para gerar energia então esse trabalho consiste primeiro nós assistimos as vários vídeos mostrando a eles como é que esse equipamento funciona introduzimos a nomenclatura os nomes para eles se familiarizarem bem com esse tema depois um dia vem a aula prática aí nós vamos lá para o pátio do abrigo um dia de sol é claro colocamos uma mesa colocamos guarda-sol para eles não ficarem no sol e lá com a ajuda deles nós montamos o equipamento pegamos um painel solar pequeno porque o objetivo é demonstrar o painel solar tem dois fios que eles sabem ligar eles corretamente um é preto e um é vermelho ele sabe que o painel solar tem polaridade não pode inverter aí ligamos os equipamentos todos ligamos uma bateria ligamos uma outra caixinha que tem um nome até estranho chamado inversor é a caixinha que transforma energia gerada pelo painel na energia igualzinha das nossas casas que elas são diferentes e lá vem no início antes de começar o trabalho eu levo um abajur torcetele aqui hoje e peço a eles ligue e faça acender a lâmpada desse abajur aqui no pátio e eles ficam rindo para mim porque eles perguntam tio não tem que dê a tomada não, não nós vamos ter que fazer acender a luz do abajur sem tomada e aí que começa uma forma deles valorizarem mais a energia do sol exatamente aí nós começamos montamos interligamos o painel interligamos o regulador de carga a bateria e o inversor aí a gente nota que o painel quando você expõe ao sol imediatamente ele já começa a gerar energia ele é mágico não tem que ter água passando vento na turbina ele é mágico e aí nós esperamos um pouquinho para carregar a bateria um pouquinho e depois a bateria a gente liga ela no inversor que é essa caixinha que eu falei que transforma a energia do painel que ela é 12 volts em 127 volts AC que é uma corrente alternada e a gente faz a lâmpada acender lá no pátio então eles ficam assim puxa maravilhados né e isso é um grande aprendizado para eles para futuro né para futuro então ali quem sabe eles depois quando a a Marilene até conversou aqui comigo né qual o retorno que você que você tem das crianças são muitos porque quando a gente dá uma aula dessa né e até os outros assuntos que a gente bate rebate a gente faz um grito de guerra nosso sol é tudo de bom que tem que transformar em alegria entendeu isso exatamente e amamos o sol o que que significa o sol para você aí eles falam tudo sol fornece a luz os alimentos as plantas aquece a gente e depois a gente nota que eles na próxima aula na próxima semana eles falam tio eu vim na rua um painel solar meu pai esteve em casa eu expliquei para ele a gente foi na escola visitamos um negócio de energia solar e eu falei isso e aquilo e eles não esquecem e uma coisa importante eles não faltam eu lembro na época que eu fazia esse trabalho de evangelização numa outra casa espírita cada vez chegava mais criança e mais pai e mãe para reunião que a gente fazia com os pais então a gente tem que tornar a aula com muita criatividade que seja alegre agradável o aprendizado feito dessa forma que cativa cada coraçãozinho que está ali não é? e ao final do trabalho tem uma planilhazinha para preencher tem desenho o desenho dos equipamentos e tem umas perguntas que eles respondem às vezes até minha esposa brinca assim o que você está dando para as crianças é nível de mestrado isso? porque ela leu e ela não entendeu que estava escrito não sabia responder mas eles respondem e a gente faz medidas junto é claro que tudo é auxiliado por mim porque eles não sabem utilizar o instrumento de medida mas a gente mostra o instrumento medindo a gente tampa o painel vê que some a leitura do instrumento bota o painel no solo ainda mais na idade que eles estão 9, 10 anos então a gente faz e no final eles preenchem um formulário é o questionário e eles acertam tudo então é uma satisfação quando chega no final do ano fica todo mundo querendo que comece logo o outro ano para começar de novo a aula e uma coisa que a gente percebe que eles gostam porque quando eu encontro com eles no ambiente interno do abrigo no restaurante eles passam por mim e perguntam tio quando é que eu vou ser seu quando é que vai ser meu aluno é porque eles devem comentar dessas coisas são sementes que nós estamos lançando porque a gente no início eu sempre quando começo ando com eles um recurso que eu uso muito é do vídeo nós fazemos um vídeo para cada um falar de si como é a sua família a sua casa se tem algum animal que ele gosta muito se ele consegue lembrar da religião dos pais dele então é um vídeo então eles se apresentam então a gente usa esse recurso do vídeo para fazer vídeo com eles também a aula também que eles gostam muito é e como o nosso Marcílio em off estava contando né muitas crianças quando são perguntadas sobre a sua família sobre a religião eles nem sabem qual é a religião dos pais não tem noção direito de família ainda e a gente poxa mas estamos no ano de 2017 e isso ainda acontece sim meus queridos ouvintes acontece e nós qual é a nossa responsabilidade por exemplo esse nosso programa de hoje que está falando de um trabalho feito numa casa no abrigo Tereza de Jesus mas quantas espalhadas não só pelo nosso Brasil mas pelo mundo tem esse objetivo objetivo de auxiliar o crescimento espiritual e material de cada criança não é botar uma arma na mão da criança para ir para a guerra é cativar essa criança para o seu crescimento como homem de bem como um ser humano preparando-o para o futuro não é o Marcílio? com certeza com certeza e eles também tem uma aula porque eu sou oriundo da época que a gente fazia os nossos brinquedos então eu tenho um carrinho a gente chama carrinho de rolimã que ele está comigo até na mala do meu carro eu uso no abrigo e uso na casa ronda que as crianças amam brincar com aquele carrinho é aquele carrinho que a gente dirige com os pés e eu troquei as rodinhas de ferro por rodinhas de borracha então é uma coisa que a gente fica até um pouco triste porque um dia eu perguntei para eles de tudo que a gente aprendeu aqui do Aprendendo a Ser Conviver da Oficina da Descoberta Energia tudo o que vocês mais gostaram? Fala te dar a aula do carrinho de rolimã porque a gente vai para a quadra o abrigo no fundo tem uma quadra muito legal e eles lá eles andam num carrinho um empurra eles fazem dupla e um empurra o outro e eles andam ali naquele carrinho o que ensina uma aula dessa de um carrinho? a compartilhar a ceder a vez porque o carrinho é um só e são várias crianças então como cada um tem o seu tempo aprender a ceder para o outro a saber esperar quantas coisas nós podemos ensinar numa simples aula eles fazem regras eles escolhem os pares e eles sorteiam a ordem de quem vai andar primeiro quem vai ser o segundo quem vai ser a terceira e a quarta dupla então estão aprendendo organização planejamento disciplina tudo isso ensinado em apenas uma aula com um carrinho apenas às vezes as pessoas pensam que tem que ter muito material para uma aula de evangelização não você já é o grande artista que vai entrar naquela sala não tem material nenhum não tem nada tem você que vai sorrir que vai brincar que através da alegria da vontade de passar os ensinamentos de Jesus para aquela criança você vai conseguir é como pai e mãe no lar não percam a oportunidade num evangelho no lar com crianças contar a história para a sua criança e a hora de dormir também aproveita essas oportunidades do estar junto com a sua criança são momentos únicos porque ela vai crescer e lá na frente você vai sentir muita saudade do tempo perdido então aproveitem agora de compartilhar com a sua criança esses momentos maravilhosos e façam isso leve seu filho a um abrigo para ele ver a realidade das outras crianças para ele compartilhar com outras crianças essa visita que se faz aos asilos aos abril aos orfanatos é de grande importância para os nossos filhos para os nossos netos não percam essa oportunidade eu gostaria de lembrar assim uma outra amiga companheira que me ajuda muito pode ser que esteja até agora ouvindo o nosso programa que é a Wanda carinhosamente chamamos de Wandinha nós trocamos sempre muitas ideias no sentido de que é preciso ouvir as crianças abraçar as crianças estar próxima das crianças saber como é que foi o dia a dia o dia a dia delas qual é a matéria que eles têm mais dificuldade para ouvir e deixar elas falarem porque normalmente elas acabam vivendo muito isoladas não tem ninguém que olhe por elas que compartilhe com elas que dê atenção a elas é isso aí e a Marilena falou de a gente visitar os lugares eu ali trabalho no abrigo Tereza de Jesus e na mesma rua em frente tem a Casa Ronald que eu também sou voluntário que lá infelizmente a realidade das crianças é outra porque elas lá estão envolvidos pelo câncer então já na Casa Ronald nós nos preocupamos mais no espaço que tem porque lá cada equipe de voluntários faz um trabalho nós temos um horário que é uma hora que é para a gente brincar com as crianças então também faço filme com eles brinco eles vestem roupa de pirata de princesa a gente filma mas lá o objetivo pela própria condição das crianças é mais um momento assim de a gente brincar levar alegria levar alegria é o que a gente faz a gente brinca a gente rola no chão a gente brinca eu gosto muito dos doutores da alegria que vão nos hospitais para brincar com as crianças aí a pessoa mas eu não sei eu não tenho jeito sempre a gente dá um jeitinho sempre tem alguma coisa que a gente pode fazer que a gente sabe fazer e que a gente pode colaborar às vezes a gente só sorrir às vezes a gente só olhar às vezes só ouvir já é uma bênção para aquele que quer desabafar conosco às vezes a gente aprende uma mágica tão boba e tão simples que eles adoram ria, berça faz de novo faz de novo exatamente então é assim porque criança gosta de repetir vocês sabem que eles ouvem como a criança gosta que a gente repita as coisas eu digo a vocês que ao longo desses anos eu perdi a conta do número de vezes que eu já contei a história do aniversário do elefante infante para os meus netos porque mas a vovó já contou ah mas conta de novo vovó conta ao contrário aí a gente vai inventando gente a gente tem que ter criatividade ah mas eu não tenho esse jeito não tem problema faz do natural mesmo do jeito que você sabe criança só gosta de ouvir isso é muito bom pede para desenhar não é e assim vai aqui essa frase que está aqui na nossa página de hoje a educação bem entendida consiste em formar o homem de bem é essa a nossa tarefa formar homens de bem contemplando o seu duplo aspecto espiritual e físico então o nosso companheiro Marcílio está nesse trabalho com uma equipe lá no lar no abrigo né Tereza de Jesus para ir com esse objetivo como muitas outras muitos outros abrigos muitos outros locais de evangelização em casas espíritas tem esse objetivo de formar um homem de bem contemplando o duplo aspecto espiritual e físico porque a frase que ele foi colocado a seguir para nós refletirmos diz que a violência graça e desgraça nós sabemos disso né num mundo onde o ser humano vem perdendo o senso de fraternidade de solidariedade por medo muitas vezes não é face aos conflitos de opiniões as imposições do intelecto sobre o sentimento a robotização que transforma o ser humano em máquina a repetir atividades que lhe destroem a capacidade de criar de enriquecer-se de novos valores espirituais a gente tem que ter muito cuidado e dar a nossa contribuição a partir do que a gente pode fazer às vezes a gente não pode fazer muito mas o pouquinho que a gente pode fazer é grande é muito para o outro que não tem nada então é esse deve ser o nosso pensamento não é com certeza com certeza olha o Pedro Luiz da Vila Valqueira está dizendo estou na escuta gostando muito do programa abraços a todos para você também Pedro Luiz para você toda essa turma aí do Valqueira um grande abraço obrigado Pedro o que é muito importante assim no dia a dia com as crianças a gente nota que às vezes eles fazem perguntas porque são perguntas que eles estão vivenciando na família ou com alguém eles perguntam sobre a morte então nós podemos dar uma orientação segura sobre isso eles perguntam sobre suicídio o que acontece com a gente quando a gente eles usam a expressão quando a gente morre porque às vezes o pai de um deles acabou de morrer e eles não sabem como agir e falar eles ficam assim fechados não querem falar nada então quando a gente passa a informação de que nós somos seres imortais que a nossa vida continua num outro plano lá temos amigos temos natureza temos toda a família presente exatamente que a vida continua então eles se sentem felizes com essa informação então nós lá não passamos a filosofia para ele da doutrina espírita como se tivesse evangelizando as crianças no espiritismo mas passamos a informação de vida que temos da nossa doutrina que serve para todos essa é a educação que salva o Papa Francisco quando faz seus belos discursos é porque ele está falando o que não de religião mas sim de religiosidade dos conceitos da família da gente se respeitar então a gente brinca assim uma aula que eles gostam muito o que que Deus fica feliz então eles vão dizer frases que eles percebem assim no dia a dia deles que Deus fica feliz com a gente né quando respeitamos a natureza os animais quando respeitamos o papai e a mamãe quando a mamãe pede para a gente chegar da escola não jogar a parte o sapato para a gente pendurar então eles são assim motivados a fazer porque como a Marilena falou na semana seguinte a gente cobra quem fez isso quem fez aquilo quem ajudou quem não falou palavrão quem não brincou tem uma aula que a gente faz a gente simboliza lá uma criança que não existe é virtual e a gente fala uma opção de coisa boa para ela depois a gente fala uma opção de coisa ruim para ela só para sentir a vibração de falar coisas ruins para evitar o bullying de implicar é isso aí Marcílio o nosso relógio é implacável e nós só temos dois minutinhos e meio de programa então nesses dois minutinhos que a gente vai precisar encerrar o programa eu gostaria muito de agradecer a você o carinho de atender ao nosso convite e gostaria que você fizesse então as suas considerações finais e as suas despedidas é agradecer a oportunidade de estar aqui educar é a palavra-chave para o futuro do nosso país e do nosso planeta não desistam de ninguém trabalhe com amor com carinho educando lançando as sementinhas do bem que um dia elas vão germinar quantos abraços você já recebeu até hoje bastante abraços e beijos então esse abraço essa energia de cada abraço não mantém você fortalecido energizado para continuar e seguir adiante com certeza com certeza nós estamos lá quase 30 anos lá dentro do abrigo olha quanta energia esse menino está acumulando não é vinda dessas crianças que precisam estar num abrigo que é no caso aqui o abrigo Tereza de Jesus então Marcílio eu quero muito mais uma vez agradecer a você de estar conosco e desejar um bom trabalho para você junto dessas crianças e de outras que você vai recebendo a cada ano nesse trabalho que você desenvolve leve o meu grande abraço bem apertado com beijão para minha querida Nilda Villela e para todos lá do abrigo Tereza de Jesus ok muito obrigado um prazer estar aqui não falamos mas esse menino também é da diretoria da nossa rádio Rio de Janeiro né Marcílio qual é a sua incumbência aqui eu sou diretor da parte técnica de rádio difusão então e ele também evangeliza ele faz trabalho de educação ele desenvolve uma série de trabalhos e todos nós na vida podemos cada um faz um pouquinho como dizia Tia Vilma e logo o pouco fica tanto não é então muito obrigada a todos os ouvintes da rádio Rio de Janeiro da internet do facebook por estarem aí nos ouvindo durante esse período e nos ajudando a refletir não é refletir sobre tudo isso que a educação traz para nos ajudar a sermos melhores né aqui diz aos pais não basta amar é preciso que seu amor seja firme sem tirania eterno sem pieguice até o nosso próximo encontro se Deus quiser se Deus quiser a rádio Rio de Janeiro apresentou educar para crescer o programa que você acabou de ouvir foi um oferecimento do Clube da Fraternidade com a sua contribuição estamos construindo um mundo melhor de Clube da Fraternidade com a sua contribuição